No final do ano, o Roberto Marinho pagava um milhão de dólares de décimo quarto salário. Sabia disso? Olha o tanto que esse cara foi um puta patrão. Doutor Roberto Marinho. Eu já critiquei já, mas esse cara era um patrão fantástico. Ele pegava o funcionário dele, velho, que ficava doente, o cara parava de trabalhar, o cara morria. Sabe o que ele fazia? Ele pegava o filho do cara, com os anos você tem? Terminava a faculdade do filho, ele pagava a faculdade do filho. Roberto Marinho pagava tudo, toda a despesa do filho, da mulher, no caso da viúva, e ele cuidava da família. Então esse cara aqui, pelo amor de Deus. Tem que admirar pelo que ele fez. Não tem não.